A esposa surda Alfredo levou a sua esposa ao médico Qual o problema da sua esposa? Perguntou o médico Surdez, senhor Ela já não ouve quase mais nada Bom, então o senhor vai fazer o seguinte Antes de trazê-la novamente Faça um teste para facilitar o nosso diagnóstico Eu quero que o senhor, sem olhar para ela O senhor tome uma certa distância E então fale num tom normal Até que perceba que distância Ela irá conseguir ouvi-lo E assim, senhor Alfredo Quando vier, o senhor me dirá que distância o senhor estava quando ela o ouviu Está certo? Certo, doutor Combinado, então Disse o senhor Alfredo A noite Quando a mulher preparava o jantar O marido decidiu então fazer aquele teste Ele mediu a distância em que estava em relação a ela E então pensou Bom Eu devo estar a uns 15 metros de distância Vai ser agora Maria O que temos para o jantar, Maria? Não ouviu nada Então Ele aproximou-se mais uns 10 metros Maria O que temos para o jantar? Ainda não ouviu nada Então Aproximou-se mais uns 5 metros Maria O que temos para o jantar? Silêncio total ainda Por fim Encosta-se Às costas da mulher E então volta a perguntar Maria O que temos para o jantar? Frango, Alfredo Esta é a quarta vez Que eu te respondo, homem Às vezes Uma cegueira envolve os nossos olhos E a pior delas É aquela quando não enxergamos A nós mesmos Por vezes Enxergamos tantas e tantas coisas Mas o essencial não Na maioria das vezes Enxergamos problemas dos outros Os defeitos As maldades deles Mas quase nunca conseguimos ver Os nossos defeitos Nossos limites Não conseguimos enxergar aquilo Que em nós Está errado Olhe para a sua vida Repare na tua casa Olhe primeiro Para dentro de você Não queira corrigir Orientar Direcionar Ninguém Quando você Não consegue orientar Ou direcionar Nem a sua própria vida Tire primeiro A trave do teu olho E então Poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho Do teu irmão Tirei 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 Obrigado.